É inadiável que a gente tenha uma consolidação do processo democrático que se faça a reforma política. Eu considero que o plebiscito é uma forma absolutamente importante da gente, vamos dizer, que você está tendo como referencial e como legitimador, vamos dizer, desse processo. Estou inteiramente à disposição da campanha pela reforma política e eu espero que nesse nosso próximo governo a gente levante desde o início a bandeira dessa reforma, custe o que custar. Eu acho que é inadiável que a gente tenha essa reforma política para a gente ter realmente um processo político menos viciado e que a gente não fique tão refém desse capital. Já que a gente está falando de mudanças, reforma política já plebiscito.